Ana Carolina! Oi meninas, sim eu sei que você já viu esta blusa, este encharpe, outro vídeo, mas eu queria aproveitar que eu tô aqui gravando, já falei do sorteio e como muitas de vocês me pediram pra falar sobre o corte do meu cabelo, eu gostaria de fazer o vídeo agora e aí, você tá afim de assistir? Então é o tempo que eu tô aqui me ajeitando também, te convido, vai se preparando porque o vídeo só tá começando Bom, eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando como eu corto meu cabelo e vocês sabem, quem me acompanha sabe que não é nada diferente do que as meninas postam aqui no Youtube Mas um dia, era mais ou menos uma hora da madrugada, eu estava sem sono e tava vendo algumas meninas quando o Youtube me recomendou um vídeo e talvez um dos mais bacanas vídeos que eu tenha assistido Trata-se de uma menina super bacana, super gentil, super humilde, que tem por nome Mayara Tamires Mayara com Y, Tamires com TH e ela estava explicando que ela já teve um canal e que estava fazendo um novo e ia explicar novamente como que ela corta o cabelo. Eu assisti o vídeo todinho, super curti, super gostei, super indico então se você não aprender comigo porque a técnica eu aprendi com ela, você por favor a visite independentemente disso, visite o canal dela, muita coisa bacana, ela tem um jeitinho muito bom de conversar conosco é isso, não é nada diferente do outro vídeo que eu gravo explicando como eu já corto o meu cabelo porém, a gente acrescentou neste algumas técnicas que vão fazer o corte um pouco mais repicado e um pouco mais bonito, porque eu estava procurando refazer o meu franjão, eu não queria que ele ficasse reto o cabelo ainda está úmido, mas eu vou tentar reproduzir o que eu aprendi para vocês agora a gente vai precisar de uma tesoura própria para cabelo, como esta que vocês estão vendo e um pente fino para alinhar todos os fios se você não tiver um pente fino, você pode usar o seu pente normal contanto que os fios estejam todos alinhados para frente é isso que eu vou fazer agora depois de alinhar todo o cabelo para frente, eu prendo com uma xuxa, um elástico ela aconselha que os cabelos estejam molhados eu cortei os meus secos, não sei, para mim não faz muita diferença mas como ela é a autora da divulgação da técnica então eu solicito que vocês também deixem os cabelos úmidos, para que não dê nada errado e a gente faz o seguinte no outro vídeo eu explico que eu faço isso aqui e corto o tamanho que eu quero ao jogar para trás, eu percebo que ele não diminuiu tanto o comprimento e deu uma suavidade no corte repicado nesta técnica nova, ela ensina assim depois de pentear todo o cabelo para frente, a gente torce o cabelo todo para um lado depois de torcido, a gente corta o comprimento que a gente quer tirou o comprimento, uma dica, não tire demais, vai tirando aos pouquinhos porque depois de feita a bobagem, não tem como voltar atrás e colar os fios então vai fazendo, tirando aos pouquinhos, até chegar no comprimento do teu agrado no corte do teu agrado, tá bom? depois de ter feito isso e ter cortado, a gente penteia novamente e vira para o outro lado depois disso, a gente corta mais um pouquinho soltou o cabelo ao jogar para trás eu acho que o cabelo seco, ele me dá mais condição de trabalho, assim, de mexer sabe, sem... vocês não se assustem pronto depois disso, a gente vem com o teu pente aqui para a parte da frente a gente pega a parte da frente divide até aqui a nossa orelha a nossa orelha vai ser a nossa medida né não tem erro nenhum esta parte aqui você prende para não te atrapalhar joga todo para frente vem e prende esta parte aqui também alinhando os fios depois dos fios depois dos fios todos para frente e devidamente alinhados é óbvio que eu estou apenas reproduzindo como eu cortei o meu cabelo eu não estou cortando e nem estou fazendo o passo a passo de forma milimetricamente correta eu estou apenas reproduzindo como eu fiz eu vim aqui e prendi novamente é porque eu não estou achando um prendedor tá, suponhamos que esteja preso então eu torci e depois de ter torcido todo o cabelo eu venho aqui e corto penteei novamente e torci para o lado contrário cortei novamente aí você quer a sua franja então você vai medir através da tua sobrancelha o que você quer de franja feito isto você torce corta penteia torce e corta quando o cabelo está seco você consegue visualizar perfeitamente o corte ele dá um efeito em camada não tão somente repicado meu cabelo meu cabelo está secando então ele fica difícil de de mostrar para vocês como fica o corte mas ele depois de seco esta parte aqui solta ela tem um jogo que dá uma camadinha aqui assim e fica só um corte super bacana muito bom que muitas de vocês curtiram e é isso aí desculpa o vídeo ter sido assim improvisado mas eu quis apenas reproduzir um vídeo que já existe que é o da Mayara Tamires Mayara com Y Tamires com TH você procura aqui no YouTube que com certeza você vai achar coisas incríveis no canal dela e eu fico muito feliz com a tua companhia muito obrigada mais uma vez pela paciência pela insistência pela persistência e eu convido você a visitar o nosso blog linda com y de bonita com y.blogspot.com eu estou meio assim devagarzinho hoje porque é domingo está meio frio eu ainda estou assim no ritmo das cobertas tá bom? meu senhor abençoe minhas meninas cuide de cada lá proteja cada coração coloque pensamentos positivos faz com que elas creiam o senhor que o melhor sempre está por vir porque o senhor está no controle de todas as coisas tu és o meu senhor o meu redentor o meu sustentador e eu absolutamente te amo obrigada por tudo meu senhor em nome de Jesus amém fiquem com Deus tchau